Oi pessoal, eu sou a Gabi Vieira e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu estou aqui com o Tio Lucas e a gente vai fazer um vídeo muito legal que é... Colorindo. Isso, a colorindo é quem ganha mais material escolar colorindo com três cores. Ai, três cores? Três cores, gente. Esse é difícil porque vai que venha o material escolar assim. Não, eu não sei qual como pretéria que a minha mãe vai usar. Ah, eu também não sei porque eu já sei que eu vou perder, né? Ah, tá. Ai, não, gente, eu vou tentar ser justa, tá? Como assim tentar ser justa? Não, não, outra coisa, é tipo assim, o critério, qual que é? É tipo qual ficar mais bonito, colorido? É o mais bonito que eu achava. Gente, essas cores estão maravilhosas. A gente pode escolher assim, normal ou é... É, de olhos fechados. De olhos fechados. Sempre tem. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal e bora começar, que eu tô nervosa. Eu acho, olha aqui dentro dessas três cores juntos. Gente, eu olhei essas daqui, ó. Essa, essa daqui e essa daqui. Ai, eu vou ver essas três cores. E se a gente escolher a primeira? É. Não, não sei. Não, a gente escolhe a primeira. A gente não sabe que desenho que é. Não, a produção que vai mandar. Primeira de olhos fechados. Igual o pelinho da Páscoa. Tá. Vai, quem como é? Essa escolhe a tua, Gabi. Fecha o olhinho. Deixa eu ir ali. Não, mas peraí, a gente vai primeiro escolher e depois da outra, né? Isso. Ah, tá. Vamos lá. Posso? Agora, Gabi, vai. A primeira. A segunda. E a terceira. Olha, é. Ah, gente, eu amei. Ah, dependendo do que for, se eu for desenhar lápis de cor. Eu amei. Tá, minha vez. Vai. Vai, Lucas. Mexe aí. Tá. Vamos ver, vamos ver. Quero só ver. Uma. Ih. Duas. Ah, não. Três. Três. Ih. Ai, gente. Essa cor aqui eu queria pegar. É. Eu queria, eu não peguei nenhuma. Ah, então tá. Bora lá, galera. O primeiro desenho é este aqui, ó. Ai, é. Lápis de cor. Gente. Eu acho que vai dar boa, hein? Também acho. É, mas é que aqui no desenho tem um, dois, três, quatro, cinco lápis de cor. É, mas é que tem que dar cores repetidas. E tem tempo ou não? Dois minutos. Dois minutos? Tá. Tá, que seja uns três minutinhos. Nem ela sabia. A mãe da Gabi é muito, ela é muito, ela é muito assim. Ah, é a produção mais uma hora. Tá, eu já vou começar a pintar, então. Foi. É, tem três minutos, né? Sim. Tá. Ô, gente. Eu acho que eu vou ganhar, porque eu tenho uma estratégia muito boa. Ó, não vou falar qual que é. Qual que é a sua estratégia? É só pintar, sim. E daí você que vai ver. Ai, vocês sabem que eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não coloquei cronômetro. Então, a hora que eu achar que eu vou parar, eu vou parar. Ixi, mas essa produção tá na farofa. Não, logo vocês vão me demitir. Vou. Gente, eu tô já no aviso prévio. Tá mesmo? Trinta dias, hein? Gente, olha aqui, ó. Como tá ficando lindo. Ai, vai dizer, amor. Isso tá lindo. Aí eu vou fazer assim, ó. Só um mais clarinho, sabe? Ó. Uma estratégia da gata, gente. Gente, só um mais clarinho assim, ó. Ai, o pior é que essas três cores, gente, eu deveria ter escolhido um outro desenho. Verdade. Não tá facilitando a nossa vida aqui. É, eu ia fazer... Gente, no meio eu não ia pintar. Só que eu achei que ficou meio estranho se eu não pintasse. Ai, gente, tô adorando. Eu também, tô amando. Eu adoro pintar. Ó. Eu prefiro pintar do que desenhar. E vocês, gente? Comentem aí. Eu também prefiro pintar do que desenhar. Não gosto de desenhar, porque eu não sei. Tá, aqui. Gente, eu não sei. Eu já pensei em fazer um curso de desenho, sabia? Sério? Pra, tipo, ensinar desenho no meu canal. Mas, eu acho que tem que ter uma coisa que se chama dom. Sim. Dizem que não, né? Que é igual cantar. Qualquer um pode cantar. Gente, se eu cantar, meu Deus não pode. Ai, ai, ai. E a produção tá aqui. Eu acho que eu já vou acabar o vídeo. Não, querida, cara. Então, ó, vamos fazer sem tempo. Quem terminar primeiro, fala, acabou. Quem terminar primeiro? Porque eu não coloquei o cronômetro. Ah, não. É quem terminar primeiro? É, vamos em quem terminar primeiro. Mas também não vale fazer borrado, né? Sim. Senão, os inscritos vão comentar aqui. Daí, ixi. Daí, da próxima vez eu vou estar aqui. Eu acho que esse primeiro desenho tem que deixar livre. É, vamos deixar livre esse. Ó, gente. Vai tá ficando lindíssima. Nunca você tá usando algum critério, ou não? Não, só o critério tem que entrar na mão. Ai. Ó, a Gabriela espiando. Eu acho que eu vou perder esse de melhorada. Gente, é porque assim, ó. Olha como é que ficou o meu. Ficou muito basicão, assim. É porque eu pensei assim, ah, vai ficar legal. Só que eu acho que as minhas cores, sei lá. Ah, Gabi. Eu acho que é mais da cor. É que a Gabi quer fazer de qualquer jeito. Não, gente. É porque ela já tá achando que ela vai ganhar, entendeu? É. Porque é a Marla que vai julgar. Eu que vou julgar, gente. Não, gente. Da onde tá aqui a brincando? É, mas quando eu julgo errado, os inscritos vão lá e falam que eu puxei o saco. Então nem dá, né, mãe? Não. Mas, ó, o meu tá ficando lindíssimo. Não tem como falar assim que ficou feio. Vamos ver o do tio Lucas. Tô até deixando mais forte aqui, ó. Não, mas na segunda rodada... Calma que é só o primeiro, gente. Só o primeiro. Na segunda eu vou me esforçar mais. Pô, mas quem é que escolheu esse desenho de pintar lápis de cor... Vários lápis de cor com três cores? Quem? Quem? Quem será? Um produção. Eu acho que é uma produção, assim... Essa produção aqui tem um nome, mas eu não vou revelar. É segredo. Uf, uf. Ai, Bíblia, tem uma borracha que apaga lápis de cor aqui no cantinho, sem querer eu... Ih, eu tô pra fora e já perde o ponto. Quero ver o que o seu Lucas fez. Eu tô fazendo com o bem direitinho. Eu já tô comendo. Ó, eu também, já tô comendo. Só tava reforçando. Esse é livre o primeiro. A produção é tão influenciável. Mas aí, gente, depois vai ter... Que nem colocou regras, os participantes que deram a regra. E eu acho que isso não é válido. Eu acabei, ó. Eu também. Fechou. Gente, vamos... Bora votar. Olha, eu achei... Esse é o do tio Lucas. E esse é o da Gabriela. O tio Lucas pegou aquelas cores. Bom, eu vou falar a minha opinião, tá? Não é puxar saco. Ai, quer ver? Mas eu gostei mais das cores da Gabi. Ficou mais bonito. Não, eu acho que quem tem que julgar são os inscritos. Fiquei com dó, gente. Eu acho que... Vamos fazer o seguinte? Vamos. Os inscritos vão julgar aqui nos comentários, tá? E é isso. Porque senão a Gabi sempre ganha. Ai, gente, mas olha essas cores aqui da Gabi. Eu achei... Olha aqui. De rosa, verde e roxo. O desenho tá bonito. Mas olha esse aqui como chama muito mais atenção. Tá, então passa aí. A Gabriela ganhou o primeiro material escolar. Uma borracha super fofa. Ai, eu tô amando. É porque eu não vou falar nada mais dessa vez. Não vou falar nada. Não vou falar. Quem acha que o meu desenho tava melhor, se inscreve no meu canal. Ah, sim. É só digitar Tio Lucas. Agora, quem acha que é o da Gabi, deixa o like nesse vídeo. É, vamos ver quem é que concorda com a produção. Olha que linda essa borracha. Olha que linda a vontade de usar, né? Que sorvetinho. Ó, tem cheirinho? Tem cheiros na ave. Vamos fazer uma troquinha de material? Vamos. Olha só, a minha cor é a preferida. Ó, rodada dois. Tá, vamos lá. Fecha os olhos, Gabi. Três lápis. Tá. Um. Dois. Se está mais fezinho, então é porque é bom. Três. Ah! As mesmas cores que eu... As mesmas cores que o Tio Lucas, do outro? É. Vamos ver. Gente. Ai, chocada. Olha, Loutor. Não, esse aqui não era. É, esse aqui não é. 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 Mas esse aqui era. Gente. Bora, Tio Lucas. Agora só volta a pegar os da Gabi, né? Vai. Mistura aí. Vai, Gabi. E? Um. Ih. Dois. Já é. Três. Ih. Galerinha, essa vez vai estar valendo essa mochila, tá? Ah, é? É a mochila. É a mochila. Acho que é trabalho. E é dois minutos, tá? Tá. Com regra. Valendo. Gente. Foi. Eu tenho aqui uma estratégia muito boa. Boa pra pintar essa mochila. Não, dois minutos é muito pouco. É verdade. É porque é uma mochilona. Ai, bonita, Gabi. Mas não. Arrasa, hein? Não vou puxar o saco, mas arrasa. O tio Lucas pegou essas três cores. Eu achei incrível, inclusive. Ai, gente. Vocês vão ter que deixar nos comentários o que vocês estão achando, viu? Balançar assim bastante mesmo. Vocês acham que eu estou sendo muito puxa saco? Não, imagina. Imagina. Não, mas eu acho que não. Eu não posso falar nada porque eu estou ganhando, né? Pô, mas até... Um minuto, hein, gente? Ai, gente. Um minuto não vale a tempo de brincar, Tris. Ó, o tio Lucas já começou aquela estratégia legal que eu gostei. Tá, eu estou indo aqui, gente. Até. A Gabi está tentando desenhar. Não, é porque... Ah, mas está ficando um rabisco. Ih, inverteu ali as cores. Não, é que é um minuto, não tem muito o que fazer, né? 55 segundos, hein? Ih, o tio Lucas está... Ah, eu já sei que eu vou perder mesmo, então não vou dizer que eu quero ver. O tio Lucas está tentando arrasar. Já desistiu, então? Ai, gente, mas vamos dizer, o da Gabi está bonitinho, né? Olha isso. A minha mãe está querendo... 30 segundos. Tá, calma aí. Ai, que é aqui, isso está difícil. Eu acho que colocando o tempo é mais legal, né, gente? É, é que é mais legal nada, né? Olha o tanto que demora. Gente, olha o capricho. Sim. 10 segundos. Corre, hein? Estou fazendo os detalhes já aqui, ó. Bora ver. Nossa. Aqui, ó. Tudo aqui nesse pequeno. Terminei o meu. Ficou lindíssimo, olha o meu bolso. Acabou, 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 acabou. Acabou, vamos ver. Desenho do tio Lucas. Gente, mesmo eu não querendo, já sei que eu vou perder. Eu já fiz desenho da Gabi. Ai, gente, esse não tem como, tá? Esse é da Gabi e esse é do tio Lucas. Filha, desculpe, mas o tio Lucas arrasou. Não, só porque ele... Olha aqui. Não, aqui... É só pra ele continuar fazendo desenho, tá, gente? É por causa que assim... Não, tem que ser justo. Quando o tio Lucas, ele foi bem, que ele fez ali a sombra, eu ganhei. Ai, quando ele só pintou assim... Não, mas tá bonito. Olha aqui, ó. Não, mas olha aqui, ó. O meu não tem um erro. Não tem um erro. Olha isso aqui, ó. Ó, pra cima, pros lados. Aqui, ó, pra fora. Pra fora. Aí, aqui, esqueceu de completar. Aqui, aqui, não tem. Esse aqui tá perfeito, tá? Olha, eu fiz tudo aqui de uma cor, viu, gente? Dessa vez, você vai ganhar um post-it super raro. Uhul! Transparente. Transparente da cor Neon. Gente, post-it transparente. O que eu tô escrevendo post-it trans? Gente do céu, isso não existe em lugar nenhum, viu? É, por isso que a gente... Olha! Olha! Esse, galera, esse post-it assim, ó. Pra você que gosta de riscar, rabiscar livro, enfim. Mostra aí, filha, como é. Ah, assim, ó. Você coloca aqui. Isso! Em cima do livro, por exemplo. E aí, faz um... Um caneta, marcação. Ó! Viu que legal, galera? Aí não estraga o livro. Isso. Aí depois, ah, que passou a matéria. Passou o ano, você só vai lá e, ó. Gente, não é uma publicidade, tá? Não. Inclusive, marcação, a gente pode mandar pra gente? Isso mesmo. Manda várias, várias cores. Próximo desenho. Gente, agora é pra desempatar geral, hein? Olha só, presta atenção. Vou mostrar primeiro o desenho. Borrachas super fofas. Concentra, Gabi, e pegue as suas três melhores cores. É a folha, Gabi, peraí. É a folha, a mão, a frente. E é o desempate, hein? Tá. Vai. Vai, Gabi. Ó, essa. 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 Tá zero, Vi. Ah, bacana. Tá, mas olha aqui. São quatro desenhos e três lápis. Mais um lápis, então. Mais um? Uma gorjeta. Vai, Gabi. É a sua, vai. Vai, Gabi. Essa. Foi. Ah, eu amei. Ah, eu aumei. Aumei. Vai, minha vez. Vai, de poucas. Arrasa, hein? Ah, eu não te acordei. Calma, calma. Pega as quatro melhores. Um. Dois. Três. Três. Ah, pegou tudo igual. Marrom. Mentira. Olha. Ah, não. Marrom. E, gente, olha só como que vai funcionar essa última rodada. Super desempate, hein? Quem terminar primeiro, leva. Valendo. Tá. Ai, gente. Não estoura os lápis aí, hein, Gabi? Não, os meus estão aqui. Olha que lindas cores que a Gabi pegou. E o do tio Lucas pegou um marrom. Pegou repetido. Pegou bonito também, vai. Não dá pra dizer. Não, é lindo, Marmys. É que pra três cores é repetido, né? Uhum. Gente, eu juro, eu vou ganhar essa, não tem como. Porque eu peguei as cores certinhas dos que tem aqui, ó. Então, agiliza aí e termina primeiro, Gabinho. Ai, quem ganhou primeiro, né? Tá, mas... Borrachas super fofas. Ai, eu amo essas borrachas. Quem tem no material escolar borrachas super fofas? Gente... Ai, dá dó de usar, né? Aham, é igual aquela que eu ganhei de cerveja. Né? A Gabriela é assim, ó. Ela tem as cores assim. O que é isso aqui? É um limão? Um limão. Ah, então eu já sei. Olha só, eu tirei o verde limão aqui. Ah, sim. É um limão. Bacana. Bacana. É um limão de rosa. Ela tá gostando que é do quê? Não, eu pintei o limão de laranja. O limão, achei que era um limão. Então, pode ser uma laranja, mas o tio Lucas é um limão. Cada um com a sua borracha super fofa, gente. Ela tá falando isso só pra... Uhum. Uhum. Corre, Gabi. Agiliza aí que o último presente, o último lateral escolar. Vocês vão amar, hein? Eu acho que esse vídeo não é uma trollagem, tipo assim, tentando escutar o Lucas falando dos meus desenhos. Porque a mãe só tá elogiando os meus desenhos. Eu não vi mais esse vídeo. Vocês repararam isso? Última vez que eu venho pra gravar vídeo com o tio. Mas o tio Lucas também hoje pegou marrom. Vamos ver o que ele vai conseguir fazer com marrom. Onde vai pegar rosa, se tu não escolher o meu. Logo a tua cor preferida, Gabi. Yellow. E a tua, tio Lucas? Verde. Verde é novo. Ah, sim. É a cor de tua palavra. Olha quantas cores lindas tem aqui, gente. Ah, eu tô enfrentando muito, 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 muito. Um desenho da Gabi. E... Um desenho do tio Lucas. Eu quero pintar ele inteirinho, assim, de todas as cores. Cada borracha, assim, é um conjunto. Um desenho do tio Lucas. Jamais. Eu vou pintar aqui. Esse detalhe final. Tá terminando, Gabi. Tô. Detalhe final. Detalhe final, já, hein, tio Lucas? Corre Terminei Terminou, Gabi Sim Tá, eu paro? Para Ah, mas eu também já acabei, ó Hummm Gente, ficou Eu não sei onde é que você tem uma borracha, né? Você tem uma caneta? É Borracha sempre um Ah, sempre tem um infiltrado no meio Tá Gente, olha só Do tio Lucas Gente, eu achei maravilhoso, tá? Não quero falar nada, não Ai, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês Ai, é só por cores Não é por cores É, eu tinha gostado mais do tio Lucas Sim Ah, então é por cores? Mas como é por desenho A Gabi ganhou Pelo menos ela completou toda essa borracha aqui, ó Ah, é? Não, é Não, mas a minha borracha é branca Ah, é branca? Desde quando a borracha não tem que ser colorida Gente, agora deixa eu olhar melhor, então Olha aqui Olha a cara, é que vocês precisavam ver a minha cara aqui, tá? Agora eu vou ter que olhar melhor Vamos lá Olhem comigo Tio Lucas Vejam todos os detalhes O que vocês acham? Ai, Gabi Vejam todos os detalhes Veja essa carinha pedindo pra ganhar E veja essa carinha dizendo eu mereço Gente, olha aqui que coisa mais linda Olha Eu quero copiar o desenho, ó Aham Mesmo E agora? Ah, Gabi, criatividade é tudo Tio Lucas teve a criatividade Criatividade é tudo Ele ganhou Uma caneta decorativa A Gabi sabe usar, né? Gabi, mostra aí Eu também sei usar Então, você? Bora aí, Gabi Ah tá, gente Foi a Silvia Ah não, aqui, ó Pronto, ó Não, eu vou decorar meu desenho Olha só, gente Como fica lindo Vamos ver do que é essa fita Ai, que linda Olha, gente Não é, é um porco espinho Ah, eles estão namorando esses dois aqui, ó São crushes Olha Ai, que lindo Ai, amei Eu também Amei o bem melhor material Ai, tia Lucas e Deus Melhores Então tá, né, gente Ó, falou tanto de puxa saco Ficou com dois, fiquei com um Eu fiquei, não E eu fiquei com os melhores, né Desculpem Os super raros foram pro tio Lucas É Mas então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Um super beijo, gente Tchau Tchau